Aí ó, em qualquer lugar do mundo tem os caçambeiros metidos, o cara veio pela direita, me segurou pra ele entrar. Caçambeiro é caçambeiro, moço! Em qualquer lugar do mundo, cê tá doido? Tá bom, gente? Pega essa visão! Bom dia, bom dia! Obrigado você que tá vendo meus vídeos, você que tá me acompanhando, você inscrito, a gente sempre vai fazer um videozinho legal. Lá vai o caçambeiro medido! Basculante é basculante, migão! Não tem jeito, cê tá doido! Hoje chovendo, estamos aqui com 6 graus positivos. Essa primavera, ela tem deixado a gente meio grimpado, viu? Primavera pra verão, daí dá 22 graus durante o dia, daí tem hora que tem 5 graus, de noite vai pra 3 graus positivo. E é isso! Direto pra você aí no Brasil e no mundo! Pega essa visão! Beijos e abraço!